Autocura Não há cura para as nossas doenças da alma, quando nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesmo. Bezerra de Menezes Chico recebe do amoroso espírito Bezerra de Menezes, que desde a sua última encarnação no Brasil vem se dedicando aos labores da medicina espiritual, valioso ensinamento, referente à pretensão de alcançarmos a cura de nossas molestias. Milhares de pessoas em todo o mundo suplicam a Bezerra de Menezes socorro para suas dores físicas e morais. Chico nos revela a palavra de orientação da própria entidade, por meio da qual poderemos trilhar, com maior segurança, o campo de nossa cura interior. Quem deseja se curar espiritualmente, precisa reconhecer que a maioria das molestias tem as suas causas radicadas em nosso mundo íntimo. A irritação e a cólera, a leviandade e a maledicência, a crueldade e a calúnia, a reflexão e a brutalidade, a tristeza e o desânimo, produzem elevada porcentagem de agentes destrutivos de nossa harmonia física e mental. A cura, portanto, deve começar de dentro para fora e isso somente o próprio enfermo poderá fazer. Dr. Bezerra fala da necessidade de a alma enferma se empenhar em recuperar a si mesma. Recuperar é recobrar algo que foi perdido. Quando mergulhamos nas faixas do egoísmo, com todas as suas derivações de orgulho, vaidade, inveja e arrogância, nós perdemos provisoriamente a conexão com nossa essência divina, amorosa e boa, mantenedora da saúde física. Na busca da cura, precisamos restabelecer essa conexão de amor à vida, a nós mesmos e ao nosso próximo. Em que trecho do caminho nós perdemos essa ligação com nosso ser divino? Em que momento nós nos tornamos arrogantes, impacientes, invejosos, melindrosos, violentos, inseguros, carentes? Recuperar a saúde é recuperar o amor em nós. E quando isso acontece, não há espaço para o medo, a raiva, o orgulho e a inveja, causas primárias de quase todas as doenças em nossa vida. Jesus de Nazaré afirmou que felizes são os mansos, os misericordiosos, os humildes, os de coração puro, os que promovem a paz, os que cumprem a vontade de Deus. Sem desprezo pelos cuidados médicos a que todos devemos nos submeter, vamos começar agora mesmo o nosso tratamento realizando, inicialmente, um check-up para avaliar nossas condições de saúde espiritual, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Evangelho. Estamos com os exames e a receita nas mãos. A cura vai por nossa conta. José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. Legenda Adriana Zanotto